Ah, boa noite, amoracos! Gente, tudo bom? Hoje é mais um vídeo, mais um vídeo de comprinhas. Mas dessa vez, são comprinhas baratinhas. Comprinhas num preço ótimo, que todo mundo gosta, né? Sabe onde eu fui? Sabe aonde eu fui fazer comprinhas? Solta o som, DJ! Solta o som! Nesse lugar mara, gente, é muito maravilhoso esse lugar. Eu moro no Rio há seis anos, mais de seis anos, e nunca tinha ido. Finalmente eu tomei vergonha na cara, né, gente? Finalmente. E pra começar as minhas comprinhas, eu comprei esse brinco, que tá, tipo, todo mundo usando, né? E, gente, gente, sabe quanto que eu paguei? Sabe quanto que eu paguei nesse brinco? Três reais! Três re-ais! Isso mesmo, minha amiga! Isso mesmo! Três reais não é o preço nem da Coca-Cola que você bebe! Você já parou pra pensar nisso? É tão barato, tão barato, que eu tô até com medo disso daqui granguenar, né? Esse brinco, mas esse brinco foi tão barato, esse brinco foi tão barato, tão barato, que eu tô até com medo da minha orelha granguenar, né? Fala granguenar direito! Mas esse brinco, mas esse brinco, mas esse brinco foi tão barato que eu tô até com medo da minha orelha Infeccionar, granguenar... Tá foda, hein, granguenar? Eu... Obra... Deixa eu gravar... Por favor, obra... Obra do vizinho infernal! Eu não sou muito de maquiagem, eu não entendo nada de maquiagem, eu faço maquiagem tudo errado, toda cagada, com dedo, sem pincel, Mas eu não sei porquê, deu a louca, deu a louca em mim E eu comprei várias coisas, vários itens de maquiagem Pra começar, comprei essa base da Ruby Rose, né, gente? A minha cor é a L2, ó, a base é assim E, cara, tá todo mundo falando bem dessa base Todo mundo! Se o Papa usasse maquiagem, ele estaria indicando essa base, pra vocês verem o nível E, gente, foi 5 reais! 5 reais! E eu testei, eu testei essa base de 5 reais Vou repetir aqui a informação que é importante Paguei 5,99 Que, na verdade, então vira 6, né? Mas vamos se iludir aqui, 5 reais 5 reais nisso aqui E ela é ótima, sequinha, maravilhosa, cobertura boa Gente, Deus, por que que eu gastei tanto tempo? Por que que eu gastei tanto dinheiro e tanto tempo da minha vida com base da Mac? Cara, maravilhosa! Como dizia, como dizia aquele ditado, aquele ditado dito por um filósofo Muito famoso, muito famoso, que eu esqueci o nome Mas existe, tá, galera? Existe Quando um produto começa todo mundo falar bem desse produto Ou o produto realmente é muito bom Ou a marca tá investindo muito dinheiro Em propaganda enganosa Comprei pincel porque eu cansei de fazer maquiagem com o dedo E ficar igual palhaça por aí Mas eu não sei pra que que serve cada coisa Eu não sei que pincel usar em que parte do rosto Gente, eu sou uma alegação De tudo, todas as minhas comprinhas Tudo que eu comprei Essa foi a compra mais cara Mas é porque eu queria muito Eu tava muito afim de testar Muito afim mesmo de testar esses pincéis É aqueles pincéis oval, ó Tipo escovinha, sabe? Da Macrylan, número 402 B402, ó B402 da Macrylan E ele é tipo uma escovinha pra você passar a base, assim E é maravilhoso, gente Também testei, também recomendo E foi R$39,90 Caro, caro Mas eu gostei do investimento Aí eu aproveitei que eu tava comprando pincel, né? E comprei esse da Dylos Que ele é assim, chanfradinho O que chama? Chanfrado, é Ó, tá vendo? Ele tem... Ele é bem, assim É bom pra passar na olheira, gente Enfim Eu não... Vocês acreditam? Vocês acreditam que eu não tinha Nenhum pincel chanfrado? Ele é da Dylos Número 20 E custou R$17,90 R$17,90 Gostei também Muito bom Gente! Gente! Eu tenho uma notícia Eu tenho uma notícia Muito importante pra você Que já se acostumou Com as minhas olheiras No Snapchat Elas finalmente Acabaram! Tchanam! Eu finalmente comprei Uma palheta De corretivos Gente! Eu realizei meu sonho Muita gente tem sonho De ir pra Disney Pra Cancun Eu tinha o sonho De ter uma palheta De corretivos profissional Cara! Eu comprei essa daqui Da Bella Femme Ó! Bella Femme Cosmético Cara! Eu tô realizada! Tô realizada! Eu queria muito isso! Eu vou mostrar pra vocês A palheta por dentro A palheta por dentro Ela é assim Um arco-íris de cores Todas essas cores Pra acabar com o clube das olheiras Entendeu? Eu nem sabia que existiam Tantas cores Tantas cores de corretivo Pra mim era só Beige Marrom Verde E amarelo Mas tem lilás Tem rosa Gente! É muita cor Eu sei usar! Não, eu não sei Eu sei qual corretivo Eu tenho que passar Em qual parte da cara Não, eu não sei Mas eu tô bem feliz Com a minha compra E se você souber Alguma coisa de corretivo Me conta aqui Como é que eu uso isso aqui? Me conta aqui nos comentários Tá bom? Esse corretivo aqui Da Tracta Eu não comprei no Mercadão Comprei na Rene Comprei na Rene E eu paguei 24 reais 24,90 Nesse corretivo da Tracta E por 26 reais 2 reais a mais Eu tenho essa infinidade De corretivo O que é que vale mais a pena? Eu comprei um grampeador Mini cor-de-rosa pink Grampeador Pra quê? Pra quê que eu comprei isso? Porque eu sou idiota E porque tava 2 reais E eu quando vejo coisa barata Eu sou tipo Não me segura! Não me segura Que eu tenho que comprar Eu sei Tô da errada É Toda errada Agora de bijuteria Porque o Mercadão de Madureira É muito bom Muito bom mesmo Pra bijuteria Eu comprei esses anéis de falange Ó Esse aqui E esse aqui Porque eu tô com mania De andar igual um bicheiro Na rua Sabe? Tipo um bicheiro Cheio de anel no dedo Eu tô com essa mania E eu paguei 2,99 2,99 em cada um deles Enfim Tava bem em conta, né? Gente E eu paguei 8,99 8,99 Em todas essas pulseiras Nesse kit de pulseiras Muito bonitinho, né? E aí eu comprei esse escapulário Esse escapulário, tá vendo? Porque eu já falei com vocês Que eu gosto muito de peças Com a temática religiosa, né? Aí eu comprei esse escapulário Simples, prata Normal, básico Esse escapulário Tá meio mal feito? Tá com o santo um pouco torto? O desenho do santo Tá um pouco indecifrável? Tá um pouquinho tortinho? O santo tá um pouquinho... Tá! Mas, gente Por 4 reais, né, gente? 4 reais O que eu queria também Pra finalizar Eu queria dar dica De dois produtos Dois produtos que eu conheci Essa semana Que eu comecei a usar Essa semana E tô amando Eu não comprei No Mercadão de Madureira Isso aqui não foi No Mercadão de Madureira Mas eu queria indicar Pra vocês Esse shampoo Pré-shampoo Ó Pré-shampoo É um shampoo transparente Pra você passar Antes do seu shampoo de cor E sério Da Pantene Eu paguei 12,99 Todas as farmácias Tem Tem Todas as farmácias Eu acho E eu comprei Na mais perto Aqui de casa E eu gostei Muito, muito, muito Tá dando um super resultado No meu cabelo Dá prit aí, galera! Algo que já tá no mercado Há muito tempo Mas eu só comprei Pra testar Essa semana É esse BB Cream Da L'Oreal Ó BB Cream da L'Oreal O meu é o claro, né? Enfim E, gente Eu testei Eu gostei É Mar Maravilhoso E foi R$29,90 R$29,90 E eu comprei Nas lojas americanas Então é isso, gente Então é isso Essas foram as minhas Comprinhas de madureira Deixei metade Do meu salário lá Vou ter que comer Dois Big Macs a menos Vou ter que deixar De comer dois Big Macs Pra poder pagar Essas comprinhas, né? Porque de centavo em centavo De dois reais em dois reais Dá uma coisa Dá uma coisinha bem grande Se você gostou De algum produto E quer resenha De algum dos produtos Que eu mostrei aqui E você quer resenha Comenta aqui nos comentários O que é que vocês querem resenha Que eu posso trazer Aqui pro canal A resenha Que vocês pedirem Se você gosta De vídeo de comprinhas Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Deixa seu like Aqui pra mim Que ele é muito precioso Muito importante Muito baratinho Tipo as coisas do Mercadão Não esquece De se inscrever no canal Porque isso não é nem barato Isso é de graça Um super beijo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Aí eu comprei também Esse negócio aqui O piercing de seto Falso, né? Aqueles falso de pressão Mas eu já sou muito vaca Eu já sou muito vaquinha Pra poder ficar andando Com esse troço aqui no nariz Balangando E como se fosse um sininho de vaca Ah, não deu certo Eu não preciso E fora que É um pouquinho Um pouquinho desconfortável E aí Obrigado.